Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a diferença entre estudar para o vestibular, estudar para concursos públicos, exame da UAB, por exemplo, e também a vida intelectual. Qual a diferença dessas formas de se estudar, como conciliar se você quer ter uma vida intelectual e ao mesmo tempo estudar para o vestibular, para concurso, etc. Eu, particularmente, já passei por várias dessas etapas, já fiz vestibular, já fiz exame da UAB, já fiz concurso público, já dei aula preparatória para vestibular, preparatória para concurso público. Então, eu conheço também essa área e também tenho aqui o canal Três Vias, que trata justamente sobre essa questão da vida intelectual. De modo que eu vou tentar passar para vocês algumas experiências que eu tive e também algumas informações que podem te auxiliar em entender melhor essas diferenciações. Nós sabemos que a educação brasileira não está nos melhores patamares, nas melhores listas, por assim dizer, visto uma série de questões que eu não vou entrar em detalhes, porque demandaria um outro vídeo sobre os problemas da educação brasileira atualmente. Um deles é especificamente o não preparo para a vida. A escola não prepara em nada para a vida. Você fica quase 15 anos da sua vida e depois esquece basicamente quase tudo que você aprendeu na escola e acaba que você não tem muita utilidade com aquilo que você aprendeu nesse tempo todo gasto indo para a escola. Isso demandaria um vídeo específico para falar sobre os problemas da educação, mas é fato, você fica 15 anos da sua vida e passa algum tempo e você não lembra quase nada do que você aprendeu na escola. E com o vestibular e com o concurso público e com essas coisas que lidam com a vida profissional, de certa forma está interligado. Por quê? O concurso público pressupõe que no vestibular você já deveria saber aquilo que você aprendeu na escola. No concurso público pressupõe que você já teria conhecimento base lá daquilo que você aprendeu em termos de uma profissão ou em termos de conhecimento base lá para ingressar em uma determinada carreira. Então, é uma questão que estamos, de certa forma, interligados com os problemas educacionais. E também acaba envolvendo a diferenciação dos propósitos. Qual o propósito de se fazer um vestibular, de se fazer um concurso público? Qual o propósito de uma vida intelectual? Então, são coisas bem diferentes e que devem ser ressaltadas aqui. Para o estudo do vestibular e também do concurso público, você tem que ter uma objetividade com aquilo que você pretende. Ou seja, você tem que estudar especificamente para passar naquela prova. E visando sempre aquela banca, aquele grupo de pessoas que está exigindo de você um determinado conhecimento. Não é necessariamente um conhecimento em termos de amplitude, em termos de profundidade. O vestibular e o concurso público exigem um conjunto de informações que você vai agregar durante um determinado tempo e a sua reprodução. Então, no vestibular, você não vai precisar se aprofundar ali, por exemplo, na história do Brasil do período colonial e se aprofundar em todos os meandros, as circunstâncias que aconteceram durante esse período. Você tem que saber o básico que será exigido. Eu já vi, por exemplo, alguns comentários aqui de pessoas que estão estudando para o vestibular e estão procurando livros, por exemplo, do Pedro Calmon, de História do Brasil, para estudar para o vestibular. Não faça isso, porque o Pedro Calmon vai aprofundar no tema História do Brasil. Então, para o vestibular e também para o concurso público, o que compensa é você pegar uma apostila, um livro simples. Não compre um livro longo que você vai passar horas e horas lendo e, na verdade, você vai se aprofundar, mas vai acabar esquecendo na hora da prova. Então, vestibular e concurso público são coisas práticas. Você tem que ter acesso à informação no momento da prova. Para quem estuda para concurso público e exame da obra, por exemplo, Eu já vi colegas, na época que eu fiz o exame da ordem dos advogados, eu fiz no último ano da faculdade. E eu via pessoas que pegavam livros de doutrinas, aqueles livros de 500 páginas, 600 páginas, até 900 páginas, para ler direito penal de uma matéria, de direito constitucional de outra, direito administrativo de outra, e ficava lendo esses livros. Enquanto que, na verdade, o próprio exame da UAB e o concurso público exigem o base lá, que é você saber o que a lei está dizendo e, especificamente, os conceitos basilares. Então, tanto no vestibular quanto no concurso público, você tem que saber os conceitos basilares. E, nisso, você tem que se apegar a um material que é direcionado a isso, um material que é superficial mesmo. Então, não adianta nada você saber todas as correntes que tratam do controle de constitucionalidade, no direito constitucional, quando, na verdade, lá vai cobrar uma letra de um artigo da Constituição. Então, você tem que saber diferenciar essas questões. O estudo vestibular e do concurso público são estudos práticos. Compensa você dedicar o seu tempo específico para estudar para o vestibular e concurso público? Obviamente, para que você possa passar naquela prova, né? Então, ali, quatro horas, cinco horas já seria suficiente para você assimilar informações suficientes para colocar naquele exame. E fazer bastante exercícios, né? Treinar bastante, fazer resoluções de questões, para que você possa, na hora da prova, saber lidar com aquela exigência que está sendo posta para você ali naquele exame. Eu, quando eu fiz o vestibular, eu tinha ali uns 17 anos, ingressei também com 17 anos, né? Foi nessa virada entre idade, entre 17 e 18 anos. E, simplesmente, eu fiz isso. Eu peguei o material que estava à minha disposição, as apostilhas que eram dadas, li esse material e, ao mesmo tempo, praticava e fazia exercícios com bastante regularidade. Eu fiz o cursinho, né? Tive aulas específicas para o vestibular, mas essas aulas serviram justamente para que eu reduzisse aquele conhecimento em uma forma que eu pudesse, basicamente, ter essas informações comigo na hora da prova. Então, se você vai fazer vestibular, concurso público, é importante fazer essas aulas de cursinhos preparatórios, mas o mais importante é que você pegue essas informações e reduza em um material para que você possa, depois, constantemente revisá-lo e ter aquele conhecimento ali à sua disposição. Não adianta nada você pegar, por exemplo, vídeo-aulas, né? Ali, 700 vídeo-aulas com material altamente aprofundado, e, na hora da prova, você não saber aquilo. Então, o ideal é que você sumarize essas informações, reduza essas informações para que você possa, constantemente, revisar aquilo e ficar à sua disposição na hora da prova. Tanto o concurso quanto o vestibular têm essa mesma forma de se estudar. Você tem que estar ali com aquela informação fresca na hora da prova. Diferente de uma vida intelectual. A vida intelectual não tem uma relação necessária com uma vida profissional, com um ingresso em uma carreira, com um ingresso em uma universidade. Na vida intelectual, você vai estar lidando diretamente com questões propriamente direcionadas à sua própria vocação. Aquilo que você está querendo desvendar enquanto campo do conhecimento, aquilo que você está querendo trazer de inovação. Então, na vida intelectual, você vai passar anos e anos, talvez décadas, dependendo do tipo de tema, estudando aquele determinado tipo de conhecimento, para depois, no futuro, você agregar nesse conhecimento. Então, o trabalho da vida intelectual é dedicado à criação, ao desenvolvimento de algo novo em relação a um campo do conhecimento. Enquanto que no vestibular, no concurso público, é uma assimilação, é a memorização de algumas informações basilares. Importante dizer que não é tudo que está no edital do concurso ou do vestibular que você tem que saber. É simplesmente aquilo que é mais exigido, que é aquilo que é cobrado. E você vai focar nisso, justamente. É uma questão de foco direcionado a determinadas informações. Não quer dizer que quem passa em vestibular e concurso público sejam pessoas que são altamente inteligentes, são pessoas que são disciplinadas em memorizar. E essas pessoas que são disciplinadas em memorizar utilizam seu intelecto com esse propósito. Então, se você é inteligente e sabe se organizar, com certeza você vai ter aí uma maior possibilidade de ter êxito no vestibular, em concurso público. Agora, não quer dizer necessariamente que você não seja inteligente se você não passar também. Porque existem pessoas que são altamente intelectualizadas, que são muito inteligentes, mas que não sabem administrar tempo, não sabem organizar um conjunto de informações para um determinado momento, em uma determinada prova. Então, vestibular e concurso é técnica, é administração do tempo, é memorização. Enquanto que na vida intelectual é sua capacidade intelectiva, é sua capacidade de raciocinar, de estudar, de compreensão e de aplicação daqueles estudos naquele campo que você está se direcionando, que você está buscando desenvolver. Então, são caminhos diferentes. E como conciliar, então, esses caminhos de vestibular, concurso e vida intelectual? Se você quer ter uma vida intelectual, você tem que dedicar isso, fazer parte da sua vida. Então, no vestibular e no concurso, indiretamente ou diretamente, vai fazer parte também da sua vida intelectual. Não quer dizer necessariamente que você tem que se aprofundar nos meandros ali da química, da biologia, para se aprofundar nas várias correntes filosóficas, políticas, etc., que existem. Você vai saber que aquilo ali é um conjunto de informações que você tem que memorizar. E, de certa forma, isso também vai ajudar na sua vida intelectual, porque memorizando algumas informações, você vai poder utilizar isso também na sua vida de estudo na vida intelectual. Então, isso acaba agregando o conhecimento da vida intelectual, a sua capacidade de estudar para um determinado campo de vocação, vai te agregar também na sua capacidade de raciocínio que vai ser utilizada no vestibular e no concurso público. Então, está interligado. Como diz o Sertilandes, o intelectual, ele é integral, ele vive a vida intelectual em todos os momentos. Você não separa o vestibular e concurso público da vida intelectual. Ele simplesmente faz parte, porém, com uma visão diferenciada. O vestibular e o concurso público são como se fossem suas profissões. São como se fossem o tempo que você vai dedicar ali para um determinado objetivo. Enquanto que, na vida intelectual, seu objetivo é ao longo do tempo, por assim dizer. Então, não utilize livros que são muito densos para o vestibular, para o concurso público. Utilize material base lá, material básico. Estude de acordo com o bom material que você tem à sua disposição e siga isso com essa técnica e objetividade. Na vida intelectual, você vai buscar algo mais demorado, algo que vai te demandar tempo, que vai te demandar uma experiência até mesmo de vida para que você possa ter esses objetivos. Então, sabendo lidar com isso, você vai dividir o seu tempo. Quatro horas, cinco horas estudando para o vestibular, para o concurso público. Uma hora, duas horas, tendo um estudo direcionado para a vida intelectual. Sabendo que sua vida é vocacionada para a vida intelectual, toda integralmente, o dia inteiro, você vive a vida intelectual. Então, de certa forma, isso está tudo interligado. Então, são essas considerações que eu posso dar para você. Estude de forma técnica, de forma objetiva, para o vestibular e para o concurso público, para o exame da UAB também, se você for fazer. Estude de uma forma direcionada para a sua vocação intelectual, para a sua vida intelectual. Agora, se você quer se aprofundar sobre vida intelectual, tem a playlist aqui no canal em que eu falo o que é vida intelectual, como é que você se direciona para isso, etc. É só assistir os outros vídeos que eu já fiz aqui no canal. Enquanto que o vestibular e o concurso público é isso básico. É feijão com arroz mesmo, a memorização e saber aplicar isso em provas. É basicamente isso que eu tenho para falar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.